O conjunto entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana de uma pessoa resultou na prisão de três pessoas. Com o suspeito, olha só o que foi encontrado, olha. Isso foi lá no condomínio Vieira Diniz, tá? E também na orla aqui da capital. Munição, rádio comunicador, droga com pá e rodo. E o delegado Alain Terruel conta mais sobre essa operação. Arrocha, delegado, vai. Nós tivemos um trabalho no mês passado, no mercado público, onde nós pegamos personagens ali que vendiam a droga no varejo e a gente aprofundou as investigações chegando nos fornecedores. Nesse caso, é um casal que fornecia drogas na orla. E foi importante esse trabalho para identificar essa parte de tráfico de drogas que está nesses condomínios. A gente tem muitas notícias, inclusive requisições do Ministério Público para investigar o tráfico de drogas nesses condomínios, como no Vieira Diniz. São vários blocos com várias realidades e esse pessoal incomoda muito alguns moradores. Então, o diferencial dessa ação é, em primeiro lugar, esse trabalho na praia, prendendo esses fornecedores e também o trabalho no condomínio. Nesses condomínios que relatam e registram muitos problemas relacionados ao tráfico de drogas. E o que a gente vê aqui é que eles têm rádios comunicadores, coletes. Então, eles sempre estão ali naquela área, já informando quando a presença da polícia está ali naquele local. Veja só, quando a gente olha para as drogas, o que você percebe? Você percebe, em primeiro lugar, drogas fracionadas, que são aquelas que estavam sendo distribuídas. Tem crack, você tem cocaína e tem maconha, né? Você tem aí toda uma variedade. Você tem também o seguinte, no condomínio, as porções que constantemente são abastecidas. Você não tem grandes carregamentos ali. Constantemente eles estão abastecidos para preparar a droga, para cortar a droga e depois transportar para a orla. Por que é tão difícil realizar essas prisões? Por conta disso aqui, os rádios de comunicação. Imagine, grandes condomínios com vários blocos. Quando a polícia se aproxima, eles se comunicam, retiram do local onde a polícia já tem a informação que a droga pode estar depositada e levam para outro lugar. Então, esse trabalho, ele tem que ser cirúrgico. Ele tem que ser muito rápido e tem que ser em flagrante. Porque senão, a chance deles conseguirem dissuadir e retirar a droga do local onde a polícia vai tentar fazer a apreensão é muito grande. Além desse casal, alguma outra prisão? Nós temos a prisão de quem ia receber a droga. Então, isso é só um pedaço do quebra-cabeça. A gente vai continuar muito atento aos condomínios, mas em parceria com a guarda, nessas áreas públicas, sensíveis. Praças, região da praia, que merece toda uma atenção. E, assim, provavelmente, eu acho que nos próximos dias nós vamos tentar encontrar outras linhas de fornecimento pra praia. E vamos trabalhar de novo com a Guarda Civil Mutropolitana. A gente vê, assim, entrosamento entre a Guarda Municipal e a Polícia Civil. E o trabalho, aqui a gente tá com o Sandro, que é o diretor da operação da nossa Guarda, ele é constante. Não adianta a gente ficar com esse sentimento de enxugar gelo e desistir. A gente tem que persistir, ter resiliência e manter esse foco e tirar as drogas das nossas ruas, né? Que tá acabando com centenas de famílias. Então, esse trabalho é gratificante a gente ver o resultado, né, Sandro? E vai continuar e vai persistir. E vai continuar e vai continuar e vai continuar e vai continuar.